A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento participou hoje em Bebedouro da abertura do Fórum de Modelos Financeiros para o Agronegócio. O potencial do campo na macro-região e a reforma da Previdência foram alguns dos temas abordados no encontro. O evento contou com a participação de autoridades ligadas à agricultura. A ministra Maria Tereza falou para o público que o Brasil vive um momento de retomada da economia. Essa aproximação do presidente Bolsonaro com o presidente Trump de uma abertura comercial também. Assim como nós acabamos de fazer o acordo Mercosul-União Europeia, eles vieram aqui mostrando interesse num acordo com o bloco. Dando exemplos que acompanha em outras regiões do país, a ministra foi observada por olhos atentos de quem vive a agricultura e a pecuária. Explicou que as cidades da macro-região têm potencial para desenvolver ainda mais a agricultura. O Brasil do agronegócio já é a noiva muito bonita há muito tempo. Mas eu acho que o Brasil mostra o potencial, um país de dimensão gigantesca, com uma potência no agronegócio, uma potência ambiental, e com uma população aí para consumir produtos do mundo inteiro e mais barato. A ministra lembrou que o estado de São Paulo tem sido fundamental para a recuperação econômica do país. A ministra ainda falou sobre a reforma da Previdência. Explicou que a reforma proporciona credibilidade ao país lá fora, o que beneficia a possibilidade de novos investimentos. A credibilidade entre os poderes, não só o executivo que mandou a proposta, o congresso que vai votar, já votou uma parte dela, mostrando que a população brasileira sabe que tem que fazer o dever de casa, reduzindo custos e investindo mais em fazer renda. O prefeito de Bebedouro reiterou a importância da participação da ministra no Fórum de Modelos Financeiros para o Agronegócio. Explicou ainda que toda a macro-região ganha com a troca de experiências. A ministra reforça a nossa vocação do agronegócio, né? Nós tivemos uma semana em que nós implantamos uma escola agrícola nesse espaço aqui, FATEC, ETEC, inclusive com a vinda do nosso governador, abrimos com o governador e fechamos com a ministra. Somos uma referência de cooperativismo, de agronegócio, e ela vem reforçar isso. Já o presidente da feira aprovou as palavras da ministra, reforçando a importância da reforma da Previdência para o país. É fundamental porque o país precisa equilibrar suas contas, né? A gente tem uma estrutura que hoje é muito onerosa, a população envelheceu e o número de pessoas que recebem aposentadoria frente àqueles que estão gerando os recursos no país, ele vem aumentando a cada vez. Então tem muitas injustiças nesse segmento, muita gente ganhando muito, outros não estão ganhando quase nada. e na essência da reforma, eu acho que ela realmente beneficia aquele que mais precisa. Davi Florim, de Bebedouro, para o Jornal da Clube.